Temos imagem? Temos. Aí está o comboio levando então o dinheiro da base aérea até o hotel, onde estão hospedados os jogadores da seleção de Gana. É a minha décima Copa do Mundo. Nunca imaginei que fosse ver uma cena dessas. Não treina se não receber dinheiro. Um comboio levando dinheiro para que uma seleção não abandone a Copa do Mundo. Temos imagem? Temos. Aí está o comboio levando então o dinheiro da base aérea até o hotel, onde estão hospedados os jogadores da seleção de Gana. É a minha décima Copa do Mundo. Nunca imaginei que fosse ver uma cena dessas. Não treina se não receber dinheiro. Um comboio levando dinheiro para que uma seleção não abandone a Copa do Mundo.